$3. $3? Por que? $3 é de 3 não, né? De um dólar mesmo. Ah, legal. Vou mostrar a fachada da loja ali. Tá? Tá. Isso aí. Nossa, aqui tá calor pra caramba. E agora é nove e meia da manhã. Ah, é? Imagina se tem meio-dia, uma hora da tarde. Oi. E aí, galerinha. Tamo aqui em Orlando, na loja agora de um dólar. Tudo que mostrar aqui nesse vídeo, nessa loja, é um dólar. Olha a quantidade de canetas. Oito canetas por um dólar. Tem azul, preta, uma quantidade bem grande. Já vi, já vi, já vi. Isso aqui. Coisas de papelaria. Folhas. Dizentas folhas. Divisórias de pasta. Tesoura. Piranha de cabelo. Olha aqui agora, ó. Calculadora, cadeado, case, celular, tudo por um dólar. Cola. Olha o tamanho dessa cola. Mais calculadora. Aí o kit aqui, ó. Com quatro colas bastão por um dólar. Ah, esse aqui, oito colas bastão. É o mesmo valor. Porque se a pessoa não quiser uma quantidade muito grande, ela leva essa. Se for o suficiente, se for a quantidade maior, canetas de várias cores. Tudo por um dólar. Show de bola. Aqui tem artigos pra festa. Quarenta e oito garfinhos ou colheres. Colheres. Forros de mesa. Colheres de cores diferentes. Pratinhos. Também o kit. Aqui, deixa eu ver se fala. Com doze unidades. Aqui tem de cores diferentes. Rosa com preto. Preto, florido. Aqui também. Esse vem com dezoito peças. Tá nessa faixa aí de quantidade. Mais talheres. Quem mora aqui, for fazer festinhas, quem quiser descartável. Então quem tá de visita também. Se quiser comprar pra num hotel comer alguma coisa. Geralmente os hotéis, alguns não tem café da manhã. Você compra no Walmart, nem outras coisas. E vem pra cá. Compre aqui o que você precisar. Artigo pra festas. Chapéuzinho. Tem de princesa. Tem de tudo. É isso aí. Vamos andando aqui mais rápido. E continuando. Parte de brinquedos, bonecas. Carrinhas. Para os meninos. Todo tipo de brinquedo também. Aquele macarrão lá pra nadar. Piscina. Serviu como boia. Outros tipos aqui. Tem aqui chinelos. Na época da Havaiana. Qualidade é bem inferior. Olha aqui. É fininho. Mas é macinho. Tem de cores diferentes. Também por um dó. Olha os modelos que tem ali. Esse aqui é o esquema de tirar pílula. De roupa. Roupa preta. Artigos de enfeite. Suporte pra flores. Tudo por um dólar também. Suporte de vela. Tem aqui meias também. Pacote com três pares. Ela é bem fininha. Mas. Se você usar aí como quase que descartável. Ainda tá até barato. Quantidade aqui. Três pares também. Em branco. Essa é mais grossa. Tá mais grossa do que a outra. Essa quantidadezinha. Escova de cabelo. Escova de dente. É. Olha aqui ó. O pessoal ali tá até sorpresa. Tudo um dólar mesmo. Escova de dente. Kit de escova. Creme dental. Tudo por um dólar. Para as mulheres aqui ó. Tem uns. Esmaltes. Outros ítons aqui. Olha aqui galera ó. Espuma pra barbear. Até comprei dessa aqui. Vou usar a esquerda aqui ó. É boa. Muito boa mesmo. Por um dólar. No Brasil você vai pagar aí uns 20, 25 reais. Olha só. Shampoo. Olha o shampoo. As qualidades deles é inferior. Aqui tem itens de higiene também. O que você quer comprar? Aqui ó. Vou mostrar os tipos de shampoo. Tinta de cabelo. Tá vendo? Tem uma gama muito grande. De itens. Olha isso aqui ó. Teste pra. Pra verificar se você. Usou maconha. Um dólar. Teste de gravidez por um dólar. Absolvente. Feminine aí. Inversa. Exodorante. Show de bola. Mais shampoos aqui. Acabou. Chegar na parte aqui dos frios. Olha só. Estamos aqui na parte dos frios. Essa caixa com oito picolé. Um dólar. Picolé não é ruim. Muito bom. O experimentou. Olha o modelo aí. Vamos lá ver. Essa aqui já é a quantidade menor. São três. Mas é do jeito que tá vindo na caixa aí. Olha. Muito bom. Bacana mesmo. Esse pimentou dele. Gostoso. Outro aqui ó. Um dólar também. Três unidades. Esse que é de chocolate. Tem aquela casquinha. Ele vem menos unidade. Mas também é um dólar. Olha só. Comiga congelada. O que você vai fazer. Olha ó. Chicken de frango né. Os nuggets. Tem carne ali também pra fritar o coxa. Asa contra coxa. Mais chicken de frango. Hamburgo congelado pra fazer no microondas. Saco de batata frita. Tem uns legumes ali congelado também. Padão. Tudo por um dólar. Cada caixinha dessa. Olha a quantidade aí ó. O bacon. O macarrão. A quantidade de coisas. Bem grande. Uma dúzia de ovos. Um dólar. Salão. Linguiça. Esse aqui é uma gelatina. Também é boa. Queijo. Vou mostrar esse queijo aqui ó. Fabricio. Então nós compramos ele. Olha aqui ó. Tá vendo o símbolo da pimenta aqui ó. A gente não observou. Quando a gente foi comer um misto. Misto frio ou misto quente. A gente viu que o tem tava com ar ardente. E a gente falou só. Mas o que é isso que tá assim quando a gente foi ver o queijo. Então esse que é verde ó. Ele tem. Essa pimenta. Esse azul já não tem. E esse aqui também não tem pimenta. Então quem gosta de pimenta vai no verde. Quem não gosta. Não vale isso. Temos energético aqui também. A latinha é um dólar. Já até cavou aqui. Olha aqui o tamanho do Gatorade ó. Lá na frente tem aqui um maior. Mas esse Gatorade aqui ó. Quase um litro. 946 ml. Um dólar. Suco. Danfimpo. Tudo por um dólar aqui nessa parte também. Vamos chegar aqui também na parte dos biscoitos. Salgadinho. Olha só pra vocês verem. Um pacote desses biscoitos. Três celeiros. Um dólar. Tipo pão de mel. Também. Um dólar. Olha aqui ó. Mais os dois. Essa pipoca aqui é uma pipoca com manteiga. Ela parece que vem molhada com manteiga também. Um dólar. A gente experimentou dela. Salgadinhos ó. Doritos. Tudo bem que ela é menor. Mas também um dólar. Lá na frente tem ele maior só de outra marca. Também. Muito bom. Esse aqui já é maior também. Esse é muito gostoso também. Mais outras opções. Hoje já tá até vazio aqui. Balas. Doces. Mais aqui de lado aqui. Salgadinhos. Tio com doritos aqui. Mas de marca diferente. Tá vendo? Esse saco é bem grande. Esse aqui a gente não experimentou dele não. Mas parece ser bom. Tio com doritos aqui. Tio com balas de amendoim. Aqui já a parte de doces. Tio com doritos aqui. 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 Aqui é a parte já de enlatados. Tem feijão de todos os tipos. Aqui macarrão pra fazer também. Aqui é mais pra quem já é residente aqui. Enlatados. Mais variações de enlatados. Açúcar, farinha. Esse aí. Parte de temperos. Mais emlatados aqui. Suco. Refrigerantes. Refrigerantes não é de boa qualidade. Bite esse. Mas. A pessoa se não tiver condições. Ela pode tomar pelo menos um refrigerante. Tem mais tipos de suco aqui. E é isso aí galerinha. Vamos encerrar aqui o vídeo da loja Dollar Tree. Tudo por um dólar. Qualquer item que encontrar aqui dentro da loja. Espero que tenham gostado. É essa aí a variação. A grande quantidade de itens que tem aqui. Quem tiver aqui. Venha conhecer. Um dólar. Um dólar. É isso aí que... Vou dar um goleão. É isso aí.